Será que existe algum segredo para você poder conquistar o homem da sua vida? Ou será que seria um segredo, Stikita? Hein? Olá, como está Stikita? Eu sou o Márcio Câmara da sentimentocaching.com Sou especialista em relacionamentos e ajudo você a ser uma atividade de valor segura e decidida para ver feliz no amor, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz! Stikita, lemme, coração! E nesse vídeo eu quero contar para você os quatro segredos para você conquistar o homem da sua vida. Sim, Stikita, lemme, coração! Você não escutou errado os quatro segredos para você conquistar o homem da sua vida. Se você quer conquistar o homem da sua vida, fica comigo e me acompanha para você entender os quatro segredos, colocar em prática e, sim, Stikita, lemme, coração! Conquistar o homem da sua vida! Sabe quando você está na escola e você faz uma redação e aí fica assim, o homem da sua vida? Conquistar o homem da sua vida, o homem da sua vida, o homem da sua vida! Está vendo esse vídeo no YouTube? Aperta esse botão vermelho e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão, Stikita! Está vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, segue a gente no Instagram, arroba Sentimento Coaching e se tiver alguma outra rede social, quando você estiver vendo também, procura Sentimento Coaching que eu vou estar lá, Stikita! Pode apostar! Sim, eu quero contar para você quatro segredos, não um, não dois, não três, mas quatro segredos para você conquistar o homem da sua vida, Stikita! Então bora lá, sem mais delongas, sem blá blá blá! Primeiro segredo, Stikita, lemme, coração! É que você coloque a atenção em... Você, Stikita! Sim, que você coloque a atenção em você! É importantíssimo que antes de mais nada, você tenha a atenção voltada para você! Que você saiba exatamente aquilo que você quer! É importantíssimo que você saiba o que você quer, Stikita! Se não, qualquer homem vai ser qualquer homem! E o homem da sua vida pode passar na sua frente que você nem vai perceber que é o homem da sua vida que passou diante dos seus olhos, que passou na sua frente! Por quê? Porque você não sabe aquilo que você quer! Então saiba exatamente aquilo que você quer, Stikita! E para isso, você precisa colocar a atenção em você! Então sim, Stikita, lemme, coração! Coloque a atenção em você! Ainda dentro desse primeiro ponto, é importantíssimo que você saiba daquilo que você quer, o que você está realmente disposta a fazer! Porque não adianta você querer algo que você não está disposta a fazer para conseguir! Veja bem, você pode querer qualquer coisa! Você está disposta a fazer o que for preciso para conseguir esse algo? Você está disposta a mudar a sua forma de ser de repente? Você está disposta a mudar a sua realidade para alcançar aquilo que você quer para alter o homem da sua vida ou não? Se você não está disposta a fazer o que for preciso para conquistar, então nesse caso você precisa mudar aquilo que você quer! Simples assim! O segundo segredo, Stikita, lemme, coração! É que você faça! Por isso que eu terminei o primeiro segredo dizendo se você estava disposta a fazer o que é necessário para conseguir aquilo que você quer! Quando você coloca a atenção em você, você sabe o que você quer e está disposta a fazer! Portanto, faça! Faça acontecer! Faça realmente as coisas que são precisas para que você alcance o homem da sua vida, o homem que você quer, o homem que você deseja! E quando eu digo faça, eu não estou dizendo para você se rastejar por ele, para você implorar a atenção dele, para você chorar a atenção dele, para você se humilhar por ele! Não! Stikita, lemme, coração! Existem diversas formas para você conseguir a mesma coisa! Talvez você só conheça essas formas, mas eu não estou falando para você se rastejar, para se humilhar, para se diminuir, nada disso! Stikita, lemme, coração! Eu não disse nada disso! Eu simplesmente disse que é necessário que você faça acontecer! Pode ser através de sedução, quando você seduz e chama o boy para perto de você e você... Percebe? Então sim, Stikita, lemme, coração! Existem diversas formas! O importante é que você faça acontecer! Por isso eu terminei o primeiro segredo, perguntando se você estava disposta a fazer o que é necessário para ter o homem da sua vida! O terceiro ponto de Stikita, lemme, coração! É que você sim, você pratique a empatia! Eu vou deixar aqui um card para você ver tudo o que eu já publiquei aqui no YouTube sobre como você pode desenvolver a empatia no relacionamento! Porque é importantíssimo que você veja o mundo dele como ele vê! E não ver o mundo dele com os seus olhos! Porque é exatamente esse o ponto que se quebra toda essa conexão! Porque você vê o mundo dele com os seus olhos! Então você pensa, você diz, você faz coisas que mostram para ele que o mundo dele é besta, não presta em... Ah, que coisa horrível! Ah, que mundo horrível! Percebe, Stikita? Quando você age dessa forma, é isso que você mostra para ele, e aí toda a conexão que você tentou criar cai por terra, porque você não vê o mundo dele como ele vê, mas você vê o mundo dele como você vê! E o mundo dele não tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para ele! Quando você cria a conexão, você vê o mundo dele como ele vê, e aí você tem todos os recursos, todas as ferramentas para entrar no mundo dele e fazer acontecer! E o quarto e último segredo, e não menos importante, é o relacionamento, Stikita! Valorize o relacionamento que você tem! Márcio, mas como é que eu vou valorizar o relacionamento que eu tenho? Se o relacionamento que eu tenho é horrível! Se o relacionamento que você tem é horrível, Stikita no meu coração, é porque você não seguiu os quatro segredos, e você não sabe o que você quer, você não está fazendo o que você deve fazer para alcançar aquilo que você quer, você não está criando empatia dentro da relação, e por isso você tem o relacionamento que tem! Percebe? É tudo uma consequência, se você tem um relacionamento que tem, é consequência de tudo aquilo que você está fazendo, é consequência de tudo aquilo que você está criando para o mundo que você está vivendo, Stikita! Então pare, volte o vídeo para o começo, eu nunca sei se o começo é para lá ou se o começo é para lá, enfim! Você volta o vídeo para o começo, para lá ou para lá, e assiste, e coloca os quatro segredos em prática, Stikita! Para que você realmente possa fazer acontecer, realmente tenha o homem da sua vida, o homem que você ama, o homem que valoriza você também, porque a partir do momento que você valoriza o relacionamento, o homem da sua vida também vai valorizar o relacionamento, Stikita! Agora fala sério, se essa dica não merece uma inscrição do canal! Sabia que a maioria dos meus views vêm de Stikitas que não assinam o meu canal? Então aperta esse botão, principalmente se esse botão estiver vermelho, é porque você não está inscrito no meu canal! Então aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você recebe todos os vídeos em primeiríssima mão, Stikita! Está vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, segue a gente no Instagram, arroba SentimentoCoaching e antes de você ir embora, é importantíssimo que você saiba que na descrição do vídeo tem um link para você assistir uma vídeo-aula onde eu explico para você como fazer o amor acontecer, Stikita! Sim, como fazer o amor acontecer, mas não conta para ninguém, Stikita! Deixa só entrar a gente, clica no link, se inscreve, é gratuito, assiste, você vai me agradecer por isso! Te beijo então, no próximo vídeo, Stikita! E bora ser feliz! Ficou bom vídeo? Bora ser feliz!